Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Pathless Wood, deixa eu ver aqui se tem mais carvão, eu quero fazer um teste aqui de uma coisa aqui, eu quero ver quantos carvão eu preciso para fazer um carvão, é que ele para de queimar né, depois que você tira o material lá de dentro, ele para de queimar, então aqui não tem muito problema não, no geral o material para de queimar, não tem mata, deixa eu ver se tem o que tem que pegar aqui, tá, pode vir, deixa eu ver se está pronto aqui os cobre que eu fui buscar, está pronto também, aqui também está pronto, e aqui não tem mais, acabou, certo, aí agora, está começando a faltar espaço aqui dentro né, para casa aqui, mas eu vou dar uma viradinha nessa cama aqui ó, virar essa cama para cá, vamos ver se cabe aqui a minha bancada de carpintaria, olha lá aí, aí eu tenho já todos os materiais para fazer ela, então vamos construir aqui a bancadinha de carpintaria, certo, aí na bancada de carpintaria libera o que para a gente ó, libera algumas receitas ali, ou algumas já possíveis de fazer em outro local né, mas essa daqui somente na bancada de carpintaria, essa aqui é só aqui, cada uma, um de madeira, a gente faz duas placas, é isso né, vamos fazer um teste aqui, craft, é isso mesmo, e esse daqui é cada um de madeira, a gente consegue fazer três ó, liberou para mim já mais algumas receitas ó, dentre elas uma sandália nova aqui, mas vamos fazer, sei lá, faz aí para a gente, eu posso fazer quantas no total, 148, pode fazer, pode fazer 66 vai, tá bom, de onde eu tirei esse número, não faço ideia, mas vai dar bastante placas né, cada receita ali fechada dá 20, são 66 receitas né, não 66 placas, aí com as placas em mãos, o que que a gente pode fazer agora, eu posso fazer, ela fica lá embaixo lá, ela fica escondidinha lá, a nossa bancada de gerenciamento do acampamento, então vamos construir ela aqui, certo, ela pode ficar na área externa, tá, ela não toma dano na área externa, tá, legal, os materiais ficaram lá né, aqui, vamos fazer ela aqui, a gente arrasta ela para lá, ou pode colocar em qualquer lugar tá, na verdade, eu não sei exatamente, ou qual que é a distância que eles vão trabalhar da bancada, tem tudo isso aí para ver ainda tá, mas, a princípio não tem muita diferença não, certo, e aí o que que eu posso fazer agora com ela aqui, eu posso chegar aqui e atribuir ela, tá vendo, ao acampamento, então agora ela para de me seguir, certo, ela tem alguns status ali né, e agora que é felicidade, saciedade e estamina, esses são os três dela, aí eu posso, tá vendo, ela tá como mineradora, tá, se eu quiser que ela volte a andar comigo, eu tenho que clicar nesse follow aqui ó, e aí ela volta a andar comigo, mas eu não quero, eu quero que ela fique na base, certo, aí a gente tem que criar aqui, algumas coisas específicas para ela poder trabalhar, a primeira coisa eu tenho que falar para ela é que ela vai ser a fazendeira né, então eu tenho que trocar a ideia lá com ela, e aí mudar carreira ó, tem a opção aqui de mudar, mudar a carreira, aí eu quero que ela seja fazendeira, olha lá, só que para ser fazendeira, o interessante é ela ter uma ferramenta né, então eu vou entregar essa ferramenta aqui para ela, certo, a minha enxada eu entreguei na mão dela, aí o que que eu posso fazer, né, eu posso fazer aqui ó, um baú, vou fazer aqui, e outro aqui ó, certo, por que que eu fiz o baú aqui, porque eu consigo levar para lá, aí eu pego esse baú aqui, e trago para cá, peraí, deixa aqui primeiro, deixa eu dormir primeiro, que amanhã é outro dia, vamos tentar organizar ali um local para ela trabalhar, vamos tomar uma água, o negócio está feio aqui, deixa eu comer aqui uma carnona, para aumentar meu físico, e vamos mandar para dentro uma berinjela assada, e mais uma berinjela assada, está estragando tudo meus nabos, ó, já nasceu mais, a impressão que eu tenho é que quando eles ficam maduros, tá, eles mesmo caem no chão já o material, depois é só passar e colher, mas vamos ver agora como é que vai funcionar com o, com ela trabalhando aqui, então eu vou montar aqui para ela um mini acampamento, é só pegar os materiais aqui, que eu acho que tem que estar comigo, essa distância aqui não vai, tem que aumentar a distância, né, desses materiais aqui, quando está dentro da área da base, o que que está comigo aqui atualmente, tá, vou pegar essas madeiras aqui, essas vigas, e por enquanto é só. Então vamos lá, vamos meio que montar aqui para ela um mini acampamento aqui, então vou colocar aqui, seria tipo uma casinha, né, na verdade fazendeira, né, vou colocar aqui para ela, aqui uma, acho que tipo aqui assim, fazer até um pouquinho mais largo para cá, certo, dessa forma, aí vamos trocar aqui, colocar umas vigas, eu tenho tábuas, né, não, o The Stick, build, e aí eu posso colocar aqui, ó, um, dois, três de altura, tá, as coisas tem, dois, tem durabilidade, tá, então você construir demais, vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer, que é exatamente, ih caramba, o que aconteceu aqui, foi uma mais, não, esse aqui está errado, é aqui, ó, aí, certo, então o que que eu estou querendo dizer com isso, se eu tombar esse cabra aqui para o lado, segura aqui o tab, e posso tombar aí para o lado, tá vendo, eu só consigo ir, ó lá, um, dois, três, eu acho que quatro é o máximo, se eu fizer mais uma já dá, tá vendo, já está amarelo, verde, 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 aqui já está amarelo, quando eu colocar esse aqui, deu para fazer mais um ainda, e o próximo, aí já é vermelho, aqui ele ainda está segurando aqui, não é não, está laranja, ah, acho que é por causa da altura que estava aqui, outra vez que eu tentei, estava bem mais alto, então dá para esticar bem, aí esse aqui já é vermelho, esse aqui quebrou sozinho, certo, então sim, os materiais tem durabilidade, então na hora de construir, tem que prestar atenção nesses detalhes, e aí vamos puxar essa viga para cá, e para cá, eu não vou ter palha, deixa eu pegar um pouco de palha, para fazer esse telhado aqui, bom, peguei um pouco de palha aqui, deve ser o suficiente, só para fazer um telhadinho aqui, para a parte de construção, telhado, tem um telhado aqui que já fecha, esse aqui eu não tinha visto ainda, gasta quatro, vamos ver como é que ele fica, ele fecha o meinho, legal, esse aqui eu não tinha visto ainda, mas eu quero esse aqui, inclusive acho que vai dar para usar ele já aqui, vai dar mesmo, e aqui a gente fecha aqui, a gente cria aqui um mini galpãozinho aqui, para trabalhar, eu não tenho certeza, mas eu acho que dá para, eu preciso de corda para fazer isso aqui, dá para a gente colocar uma cama, sem vergonha aqui para ela, eu acho que ela dorme aqui, se colocar, então coloca a cama aqui, vamos trazer os dois baús para cá, o baú já tomou dano já, porque está exposto, um baú aqui, e outro baú aqui, parece que ele fica próximo, a mesa, acho que a mesa eu tenho que levar para lá sim, dois baús, mas sabe o que você fez esses baús aí, não estou entendendo, deixa eu só trazer para cá, isso aqui que ela realmente está próximo à bancada, então parece que é uma bancada para cada área, ao que tudo indica, não sei, depois a gente vai descobrir, colocar aqui, certo, a bancadinha, vamos ver se ela vem para cá, está vendo, perdeu aqui, então traz ela para cá, ela já aparece aqui automaticamente, certo, e aqui, o que a gente tem que fazer, a gente tem que determinar nesses baús aqui, o que ela vai colocar, dentro dos baús, então aqui nessa abinha lateral aqui de cima, que eu posso tanto mudar o nome do baú, como eu posso determinar, o que eu quero que seja colocado aqui, então, por exemplo, nesse baú aqui, eu quero que só entre sementes, tá, e nesse outro baú aqui do lado, esse aqui, eu quero que só entre comida, certo, dá para fazer mais baú, deixa eu fazer mais baú aqui, dá para fazer mais, então comida, e aí nesse baú aqui, o que mais que vai sair dali, então vai sair sementes, vai sair comida, e vai sair ingredientes, né, ingredientes ou outros, eu acho que é outros, dessa forma, e acho que ela está travada aqui dentro, deixa eu pôr ela para me seguir, só para ver se ela vai vir, ou se ela travou, olha lá, travou mesmo, oh, mardita, só afastar que ela aparece, como ela está no follow, olha lá, espera aí filho, calma, pronto, aí farmer, vamos ver o que ela vai aprontar, já aqui nessa área, é, aparentemente está tudo seco aqui, tem algum, um ou outro que está, que está de boa, então eu tenho que, provavelmente deixar um vaso aqui, para ela, eu vou deixar um baú normal, então um baú, default, e vou colocar aqui, o vaso de água, vamos ver o que ela vai fazer, diz que está trabalhando, está me seguindo não, mas diz que está trabalhando, oh, oh, bora filha, ela não está falando nada, normalmente se está faltando alguma coisa, eles reclamam, vamos falar em reclamar, minha comida está baixando aqui, eu peguei a botinha, lá no vestir, é uma botinha, que dá mais 5 de defesa, o meu calçado, dá mais 2, pronto, vamos ver o que ela vai fazer, foi lá, ela não está fazendo nada, deixa eu botar uma escada aqui, o que falta para fazer a escada, corda, é claro, como sempre, nesse ponto aqui, para subir aqui direto, é, deveria estar colhendo, andou para lá, deu um rolê, olhou em volta, deixa eu ver se eu largar o negócio de água, aqui no chão, na verdade, acho que eu não preciso entregar para ela, mas vou entregar, só para ver, vou pôr na mão dela, não dá para pôr aqui, só vai arma, que no caso é fazendeiro, ela meio que deu uma bugada ali, quer ver, vamos testar com a parte da, que agora quando eu libero a bancada, libera para mim algumas áreas de trabalho, dentre essas áreas de trabalho aqui, tem a parte do campo de lenhador, a parte do minerador, aqui é para, minhoca, deve ser minhoca, e aqui é para fazer bambu, acredito eu, automaticamente, então vamos fazer o lumber camp aqui, que é o mais simples de todos, e vamos ver se ela trabalha no lumber camp, porque aqui na fazendinha aqui, ela está cagando, deixa eu ver, o que eu preciso, preciso de, 50 troncos, só isso, beleza, pegar aqui, e vamos ver se o problema é esse, se é a fazendinha que ela não quer trabalhar, pronto, estou voltando aqui com a madeira, vamos ver, eu vou colocar, aqui atrás, vamos lá, aqui ó, lumber camp, vou colocar ele aqui, dá para pôr mais para cá, colocar ele aqui, beleza, agora o que eu vou fazer, vou mudar o trabalho dela para, lenhadora, ok, e vou entregar para ela, está vendo, agora está avisando, que ela precisa de um machado, para poder trabalhar, então vamos ver se vai funcionar aqui, então eu entrego o machado para ela, vamos ver agora, deu a volta, olhou, beleza, está trabalhando, e aí conforme ela vai trabalhando, é, não parou aqui, porque eu fui conversar com ela, né, mas o, a madeira vai, vai indo para o, para o inventário dela, né, então beleza, o lumber camp está funcionando, preciso descobrir, está faltando talvez algum edifício aqui, para identificar, que isso aqui é uma área de fazenda, porque aqui, está vendo, dentro dessa área aqui, tem um, e você não está trabalhando, por quê? aqui, dentro da área aqui, tem esse campinho aqui, o jogo está me avisando, que está ok, que foi identificado, encontrei aqui, onde mostra o range aqui, se você apertar o Q, ele mostra uma linha aqui em volta, aqui ó, está vendo, o local onde ele vai, vai agir, esse campinho de trabalho aí, só que agora, por algum motivo, não está nem, indo mais, lá cortar madeira, lumber camp, madeira, tudo certo, ela já está setada aqui, para cortar madeira, agora nem isso, ela está fazendo mais, está aparecendo para o World, vem comigo, following, tá, agora vamos colocar você de volta, na bancada, lumberjack, mano, ela não está aceitando, será que é porque, ficou torto aqui, eu consigo fazer outro desses, colocar aqui, ela trabalha, dentro dessa área aqui, mano, ela está andando, a esmo, não está trabalhando, deixa eu trocar, o trabalho dela, só para ver o que ela vai fazer, mudar de volta, para a fazenda, está, está avisando, beleza, agora pelo menos, ela avisou, que precisa de uma enxada, então, vamos entregar a enxada, para ela, agora você tem a enxada, o que você vai fazer, ela está dizendo, que não tem caixa disponível, para armazenar os objetos, tá, vou pegar mais madeira, então, e vamos fazer mais caixas, ali para ela, eu quero descobrir, qual que é a caixa, que ela quer, pelo menos, ela falou alguma coisa, ela continua dizendo, que não tem a caixa, ainda correspondente, aos itens, para armazenar, será que é ingredientes, então, vamos trocar aqui, para ingredientes, será que é os itens, que eu deixei com ela, o problema, pronto, tirei tudo da mão dela, só está com a enxada, isso aqui, eu vou deixar dentro da área, peraí, deixa eu só encher de água, isso aqui, vou aqui no chão, está comendo, não tem caixa, correspondente, para armazenar os itens, eu já coloquei, ingrediente, eu coloquei, others, ferramenta, já tem ali, food, seed, e, e ferramentas, food, já coloquei comida, ali dentro, que ela come, seed, ferramentas, e, ingredientes, vamos colocar umas sementes, aqui dentro dessa caixa, aqui, só para ver se, é o contrário, patinando, está comendo de novo, mano, não é possível, está bugado, não é possível, vou fazer o seguinte, vou dar um save aqui, olha lá, está vendo, está, está, não faz sentido, vou salvar o jogo aqui, sair e voltar, pronto, voltei aqui, ela pelo menos avisou, parou de falar que não tinha o baú, só que agora, eu mudei a profissão dela, para, para lenhador, tá, então, vou pegar e vou colocar o, o machado, aqui no baú, das ferramentas, para ver se ela vai pegar, automaticamente, troquei, olha lá, eita pomba, isso, na hora ela já veio, pegou, trocou, ok, e agora ela tem que cortar a madeira, que era o que ela não estava fazendo, então, tem duas bancadas de corte madeira em volta, vamos dar uma olhada aqui, beleza, ela está trabalhando, tá, pelo menos a parte de cortar a madeira está funcionando, né, deixa ela no corte da madeira, pelo menos, deixa eu já colher aqui, esses, esses flax aqui, então, como eu falei para vocês, parece que, conforme o material, vai, ficando, pronto para colheita, me parece que, vai caindo no chão já, porque eu não colhi, esses daqui que estão no chão, ó, e aí conforme ela vai, pegando aqui o material, tá vendo, vai indo para o inventário dela, e aí quando ela encher, olha lá, agora voltou a trabalhar normal, a outra hora ela não voltou, né, ela se perdeu, e, e já era, só que o machado dela vai gastando, então a gente tem que deixar disponível, aqui dentro aqui, ferramentas, para ela ir trabalhando, sem parar, deixa eu ver se eu consigo fazer, mais alguns machados aqui, machado normal, não precisa ser, aqui ó, quantos eu posso fazer? Faz 10, e aí vamos jogar, esses 10 machados aqui, no baú de ferramenta, porque por enquanto, não sei porquê, mas, não está rolando, pronto, agora se quebrar o machado dela, ela fica de boa, inclusive, deixa eu tomar o machado dela, que ela já pega esse aqui, está aqui, e me dá a enxada também, vai atrás, olha lá, está vendo, automaticamente, ela vai lá, pega o machadinho, e já volta para o trabalho, vai trabalhar, vai trabalhar, você não vai travar de novo não, beleza, beleza, pelo menos está voltando a trabalhar agora, deixa eu já colher esses, esses nabos aqui, como cacete, cadê minha enxada, aí pronto, agora sim, já comei esse nabo aqui, que está muito, está muito quente, meu Ki, deixa eu tirar aqui da faca, que eu tinha usado o cabo, para pôr na faca, deixa eu botar de volta aqui, minha espada, aí, volta minha espadinha, para cá, beleza, vamos colocar os itens lá, deixa ela trabalhando aí, vamos ver como é que vai sair, com o tempo, o ideal é eu levar ela comigo, porque ela me ajudaria, mas vamos fazer ali, a outra quest ali, é, pauzinho, beleza, enquanto ela vai trabalhando aí, vamos lá no, tud, tud gong, vamos ver, o que ele tem para nós aí, próxima missão, o acampamento já está, semi estabelecido, cadê ele, está aqui, o que você tem para nós aí, ok, está falando do Luna Well, que eu encontrei, aí, está falando para eu encontrar, um, um, tal de Zhang Yu, e se eu encontrar algum templo, pelo meio do caminho, é para eu liberar o templo, olha lá, vá para o templo selado, é, esse aqui, construa um, bambu, water, purify, é um purificador de água, feito de bambu, tá, porque você pode purificar água no jogo, deixa eu só ver, se eu já consigo construir isso aí, para a gente tirar essa quest daqui, ó, acho que faz aqui na bancada, aqui, bambu, water, purify, eu preciso de bambus, de cinco bambus, tem bambu ali do, depois das, onde é que está o bambu, depois das pedras, aqui, ó, para o lado de lá, tem bambu, vamos lá pegar um bambuzinho, aí, como é que é uma floresta de bambu, e meu machado está no osso, vai quebrar já o cabo, bater normal aqui, só tem que dar muito mais para lá, quebrou, dá macete para vocês, tá, quando você estiver nessa situação aqui, tira o cabo de uma outra ferramenta, que você não está usando, por exemplo, agora que eu não estou usando, a pá é cabo longo, eu não estou usando a picareta, demolir, certo, e aí vai lá no machado agora, e coloca o cabo no machado, e aí continua usando o machado, aí quando você voltar na base, você repõe os cabos que estavam faltando, aí, bambuzinho, por que eu não estou batendo no bambu assim, porque fica muito curtinho ali, e no final das contas, você acaba dando a mesma quantidade de paulada, fica muito pequeno, é difícil, então é melhor segurar o E mesmo, olha lá, e aí aqui, vai que vai, não precisa ficar apertando o botão, só segurar o E, e pegar os bambus, olha, isso aqui deve ser o suficiente já, vamos voltar na base, que eu posso teleportar, para voltar, teleporte, yes, e ela está lá, pegando madeira, e aqui, aqui, bumble water purifier, build, e aí eu posso, isso aqui eu acho que eu posso pôr do lado de fora, não posso não, botar aqui, esse aqui eu não fiz ainda, tá, é a primeira vez que eu estou mexendo com esse cabra aqui, ah não, não pode ficar do lado de fora, e também não posso movimentar, que beleza, obrigado joguinho, não dá para movimentar, esse aqui pode ficar do lado de fora, mas também não tem problema, porque não dá para movimentar, mas também fica do lado de fora, deixa eu pegar aqui, fazer mais carvão, só apertar o botão direito, que põe direto a receita, deixa eu colocar, eu acho que cada vez, que você coloca um tronco, você consegue fazer, pelo menos o carvão de volta, apertar o E, está vendo, ele pede para eu colocar, água poluída, e eu tenho que colocar aqui, um elemento purificável, que no caso seria o carvão, olha lá, dá para pôr dois carvões, certo, mas não tem água poluída aqui, depois se eu encontrar água poluída, eu pego, aqui não tem, atualmente, eu preciso tirar esse cara daqui, que senão ele vai quebrar, mas agora já foi também, vamos dormir, bom, está descansando, encontrando algo para comer, está aqui, está no baú, aqui, tem comida aqui, ainda está meio lento, as respostas dos NPCs, para trabalhar na base, porque a comida está ali, está disponível, eu não preciso entregar para ela não, ela mesmo vem e come, será que é a posição dos baús, deixa eu colocar esse baú mais para cá, colocar esse baú aqui, é, ela veio comer, ih mano, era a posição do baú, olha lá, deixa eu botar mais uma coisa, para você comer aí, olha lá, está comendo, está sumindo, será que é por isso, que travou então, aquela hora, não está alcançando aqui, também pode ser, o baú das sementes, deixa eu apertar o R aqui, dá uma bugada, vou botar esse baú aqui, o baú das sementes, voltou para o trabalho, tá, eu vou colocar então, vamos ver, só para a gente finalizar aqui, esse episódio, ver se funciona, eu vou colocar, a enxada aqui dentro, e vou mudar ela, para fazendeira de novo, nem precisa, é com ela direto que fala, está com 59 troncos, mudar a carreira, fazendeiro, procurando ferramentas, beleza, parte 1 está completa, ela vai trocar, para a enxada, ok, não tem enxada de pedra, o mínimo, nem pá de pedra, e aí, ela fica parada, mesmo mostrando, que está trabalhando, deixa eu arrancar, esses dois aqui, espera aí, foi lá, não vai fazer nada, parece que ela está, tentando encontrar, o trabalho, ela parou, enfrente o nabo, deixa eu tirar, isso aqui, isso aqui, é, parece que o, o serviço aí, do fazendeiro, está meio bugado, tudo que ela precisa, para trabalhar, está aqui já, se ela precisasse de alguma coisa, ela subiria o balãozinho, avisando, vou mandar um reporte aqui, e no próximo episódio, a gente vai, visitar lá, o templo, do Zhang Wu, que aí, esse templo, está um pouco longe, tem que se preparar um pouco, está vendo, o templo do Zhang Wu, e espiritual Lord Land, tem que ir nesse, em volta de um, de um, Luna Well, então, provavelmente, eu já vou liberar, esse aqui também, certo, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê, no próximo episódio, bugou o fazendeiro, valeu, falou, oh, what's in the end, again and again,